Então as coisas foram acontecendo de forma muito natural assim, nós compramos essa propriedade, alguns amigos auxiliaram e no início foi bem difícil, tivemos problema de água, problema de eletricidade, problema de trânsito, problema com escola para as crianças, mas hoje está tudo muito bem resolvido. Essa forma de moradia, e eu gosto de dizer que é a moradia do futuro, esse conjunto de pessoas que têm ideias diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Nosso ponto de partida não é mais dinheiro, 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 vislumbrar o dinheiro. Nosso ponto de partida é vivenciar, viver com pessoas e aprender com elas. Quando eu conheci a permacultura, a gente já tinha isso aqui há uns dois, três anos. As coisas começaram a se formalizar, com mais maturidade, com mais ideia, com mais planejamento. E nós fomos então constituindo as nossas regras, os nossos princípios. Então baseado naqueles princípios da permacultura, cuidar da terra, cuidar das pessoas e repartir os excedentes, nós criamos um pouco diferente, nós criamos cinco princípios éticos para nossa convivência aqui dentro. Nós estamos numa grande aventura, a vida é uma grande aventura, nós estamos aqui como uma, como se isso aqui fosse uma escola, nós estamos aqui aprendendo, aprendendo o que é a criação, como conviver com a terra, como conviver com as pessoas. Então existe um princípio criador, existe um princípio norteador, nós não temos obviamente uma doutrina específica, mas somos teístas, somos essencialmente cristãos, apesar de compartilhar alguns outros valores. Nós temos trabalhos aqui com o yoga, com o budismo, com coisas assim, circula muitas energias aqui dentro, mas sempre com um princípio de valor acima de todos nós. Nós optamos por colocar como Deus acima de tudo, né? Se você resolver os conflitos, saber administrar bem os relacionamentos, as coisas fluem muito bem. O segundo princípio, uma grande família. A gente não faz comida junto, a gente planeja as coisas juntas, a gente planta as coisas também, faz algumas atividades, então poder estar em comunidade é um ponto importante que a gente faz. A questão de qualidade de vida, principalmente para as crianças, que eu vejo que é muito importante. O terceiro princípio, cuidar da terra. Isso é essencial, todo projeto permacultural envolve sustentabilidade, envolve todo esse respeito, essa conexão, essa simbiose com a natureza, com as árvores, com as frutas, com os animais, com a terra mesmo. E o quarto princípio é o belo, a beleza, é a arte. Então nós estamos muito envolvidos, nós temos assim nas nossas reuniões, nos nossos projetos, todo um envolvimento muito forte com a arte, com a música, com o teatro, com a literatura, com o estudo. E o quinto princípio, relacionado com aquele princípio da permacultura, repartir os excedentes, nós colocamos o servir e a caridade. Porque quando você fala repartir os excedentes na permacultura, você está querendo falar que o que eu tiver a mais de ovos, o que eu tiver a mais de frutas, vou passar para o próximo. Mas nós buscamos levar um pouco adiante, pensando um pouco mais em termos de caridade, nós estamos procurando levar isso mais em uma parte mesmo de terapia, de psicologia. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida